Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais um vídeo aqui no canal, mais uma edição do Todd News. Bora começar a semana com o pé direito, se antenando em relação às últimas notícias do futebol. Eu quero começar esse vídeo mandando os parabéns para o time feminino do Corinthians, que ontem foi bicampeão brasileiro, conseguiu vencer o Havaí Kinderman por 4x2, então parabéns aí para as meninas do Corinthians. Outra coisa interessante que eu quero te falar, se você não viu, né, você tá ligado que Rafael Sobs marcou um golaço na vitória do Cruzeiro no sábado contra o Brasil de Pelotas, do meio campo? Se tu não viu, se liga nessa pintura. Golaço de Rafael Sobs, né galera? Uma pintura. Teve também outra pintura pela Série B ontem, do Jonathan do Figueirense, mas já já eu te mostro, tá bom? O vídeo de hoje tá muito top, vou te falar sobre bastante coisa interessante, Dembélé mais uma vez lesionado, Caio Jorge vira reforço para a equipe do Santos, vou te contar dos placares de ontem, aqui no Brasil e também na Europa, e vou te falar o que Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain, falou sobre a chegada de Messi lá na equipe francesa. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B, tivemos apenas um jogo, onde o Figueirense venceu o Náutico por 2x0. Se liga nessa pintura que Jonathan pegou de primeira antes do meio campo e marcou esse golaço pelo Figueirense. Pela Série A, o Grêmio goleou o Vasco por 4x0, Atlético Mineiro e Internacional empataram em 2x2, São Paulo venceu o esporte por 1x0, e o Vasco, que temia um grande protesto ontem após a derrota por 4x0 para o Grêmio, pediu até reforço da polícia militar, mas no final acabou não encontrando protesto nenhum na chegada no aeroporto. O clube está numa péssima fase, onde acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana e amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clima interno é bem tenso e o presidente Alexandre Campello sofre uma grande pressão para demitir o técnico Ricardo de Sapinto. Na última sexta-feira, Campello bancou a permanência do técnico, mas hoje isso deve ser reavaliado. O treinador da coletiva pós-jogo falou que confia sim no grupo e que com essa semana de treino, espera que o time melhore bastante e vença o Fluminense no próximo domingo. O Santos enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores nos próximos dias 9 e 16 de dezembro, onde contaria com o desfalque de Caio Jorge, que foi convocado para o período de treinos da Seleção Olímpica. Então o presidente do Santos, Orlando Rolo, conversou com Rogério Caboclo, presidente da CBF, e ficou definido uma liberação para que o atacante seja reforço para os dois jogos do Peixe. Caio se apresenta na seleção no dia 10, logo após o primeiro duelo contra o Grêmio, e retorna para o Santos no dia 15, um dia antes do segundo confronto pela Libertadores. Assim, ele fica como desfalque somente no jogo do próximo domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Agora que eu já falei do Brasil, eu vou te lembrar uma coisa bem importante, hein? Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba, e também aproveita pra se inscrever no canal, faça parte da família Todd. Estamos aí quase chegando nos 800 mil inscritos, vamos tentar bater essa marca nesse mês ainda, pra virar 2021 com essa marca aqui no canal, tá bom? Se puder, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, familiar, quem você quiser, mostra o canal, convença a pessoa a se inscrever aqui, porque aqui é o lugar correto onde ela vai se antenar melhor em relação às notícias do mundo do futebol. Agora, bora daquele nosso rolezinho na Europa, ver o que aconteceu ontem nos principais campeonatos. Pelo Campeonato Português, Benfica venceu Passo de Ferreira por 2x1. Sporting é líder com 23 pontos, seguido por Benfica e Porto. Pela Ligue 1, Lille venceu Mônaco por 2x1. Lyon venceu Métos por 3x1. Paris Saint-Germain é líder com 28 pontos, seguido por Lille e Lyon com 26. Olympique de Marseille completa o G4 com 24 pontos. Pela Bundesliga, o Bayer Leverkusen venceu o Schalke 04 por 3x0. Bayern de Munique é líder com 23 pontos, Leverkusen vem logo atrás com 22. Leipzig tem 21 e Dortmund completa o G4 com 19. Pela La Liga, Alavés e Real Sociedad empataram em 0x0. Atlético de Madrid é líder com 26 pontos e dois jogos a menos, seguido por Real Sociedad com 25. Villarreal tem 21 e Real Madrid completa o G4 com 20 pontos e um jogo a menos. Barcelona é o nono colocado com 14 pontos e dois jogos a menos. Pela Série A, Roma e Sassuolo ficaram em 0x0. Napoli goleou o Crotone por 4x0. Milan venceu o Sampdoria por 2x1 e abriu 5 pontos de vantagem na liderança. Inter e Milão é a segunda colocada com 21 pontos. Napoli e Juventus completam o G4 com 20. Pela Premier League, Leicester City venceu o chefe do United por 2x1. Tottenham venceu o Arsenal por 2x0. Hugh Minson mandou um golaço de fora da área. E depois ele passou a bola para Kane mandar uma bomba e fazer o segundo gol. Liverpool venceu o Wolverhampton por 4x0. Salah ganhou um presente na zaga e abriu o placar. Wijnaldum com muita calma colocou a bola no ângulo. Matip de cabeça fez o terceiro dos Reds. E o quarto gol foi marcado por Mané após receber um belo passe de Arnold. Tottenham e Liverpool tem 24 pontos, mas o time de José Mourinho é líder pelo saldo de gols. Chelsea é o terceiro colocado com 22. Leicester City é o quarto colocado com 21 pontos. Manchester United é o quinto com 19. E Manchester City é o sexto com 18. Ousmane de Belé virou mais uma vez problema para o Barcelona e para o departamento médico. Na derrota para o Cadiz no último sábado por 2x1, o francês saiu com uma lesão na coxa direita. E o departamento médico do Barcelona preferiu não especificar o tempo de retorno do atacante. Essa é a décima lesão que ele tem desde que foi contratado junto ao Borussia Dortmund. E agora ele se junta a Ansu Fati, Serge Roberto e Piquet, que também estão lesionados. De acordo com a imprensa espanhola, Dembélé já é desfalque amanhã contra Juventus pela Liga dos Campeões. E também contra Levante e Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. Mas ainda há riscos dele só voltar em janeiro e perder mais jogos ainda pelo time catalão. O atacante Gessé Rodrigues não é mais jogador do Paris Saint-Germain, já que neste final de semana o clube anunciou a sua restrição de contrato amigável em comum acordo. Nessa temporada ele entrou em campo apenas em dois jogos e somou apenas 22 minutos em campo. Agora ele já está negociando seu retorno para o futebol espanhol, onde deve ser reforço do Las Palmas. De acordo com o portal de transferências todo Ficharres, as conversas já estão em estágio avançado e seu retorno para o clube deve ser anunciado no começo de janeiro. Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain, foi questionado neste final de semana sobre a possibilidade de contratar Messi ao fim da temporada, para que o argentino possa reeditar a parceria com o Neymar. E Leonardo respondeu desse jeito a pergunta, abre aspas, O futuro do argentino segue sendo um dos principais assuntos na Europa, já que ele tem contrato somente até junho de 2021, e tem grandes chances de deixar o time catalão que não vem fazendo uma boa temporada. Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain e Inter Milão surgem como principais destinos. Então Leonardo foi muito ligeiro, se esquivou da pergunta aí em relação a Messi, e aproveitou para dar aquela cutucada no Barcelona, falando que não toca nos jogadores dos outros times, né? Já que o Barcelona tentou várias vezes contratar o Neymar enquanto ele estava lá no Paris Saint-Germain. Então vamos ver como é que será o futuro de Messi, o jogador só deve definir o futuro após as eleições presidenciais, vai ver como é que o Barcelona está se comportando na Liga dos Campeões, na La Liga. Vamos ter que esperar um pouquinho para a Messi definir o seu futuro. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto galera, valeu, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus